Agora a gente vai chamar mais uma vez a nossa repórter Goretti Santos, que agora ela vai entrevistar o presidente da OAB aqui no Piauí, Celso Barros Neto. Oi Goretti, a gente gostaria de saber a posição da OAB aqui no Piauí em relação a esses atos e também os possíveis crimes, como a Yala falou, quais os possíveis crimes cometidos pelos vândalos no ato ontem em Brasília. Com você. Pois é, Neira, a primeira atitude da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, foi exatamente de emitir uma nota de repúdio em relação a esses atos criminosos, a invasão da Esplanada dos Mistérios lá em Brasília. A gente está aqui com o presidente Celso Barros Neto para trazer exatamente essa posição, a avaliação da Ordem diante dessa invasão à Esplanada. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os espectadores da TV Cidade Verde. Olha, ontem foi uma página triste, lamentável, que ocorreu no Brasil, um dia caótico em Brasília, capital da República, onde as instituições foram atingidas não só na questão da sua imagem, mas também na questão do seu próprio patrimônio. Todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, foram invadidos, foram depredados por vândalos, as imagens provam por si só. E agora, o que se pode e que se deve fazer é fazer uma apuração rigorosa, tentar identificar o mau número de pessoas possíveis, a fim de que cada pessoa responda pelos crimes que estão tipificados em vários momentos no colpe penal e também na lei antiterrorista, antiterrorismo que existe no país. São situações realmente que ensejaram a intervenção na segurança pública do governo, e, inclusive, uma decisão mais ainda drástica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, de afastar por 90 dias o governador. Ou seja, uma situação caótica que se instalou na República em função de que houve realmente uma organização para que se fosse ontem invadidos vários prédios públicos. Quais seriam as implicações, então, para essas pessoas que vierem a ser identificadas? Muitas já foram presas, centenas, cerca de 300. O número é incalculável de pessoas que, eu creio, que invadiram ontem vários ambientes, vários prédios públicos. O patrimônio público é o patrimônio de nós todos, brasileiros. Essas pessoas responderão desde a lesão corporal, a partir do momento que forem identificadas, responderão por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, crime contra a democracia, pode se enquadrar na lei antiterrorismo. Então, assim, essas pessoas todas, elas, mesmo que estejam ali na situação de observando ou que estejam na situação realmente depredando, elas deverão ser identificadas, porque tem muitas imagens, tem câmara de segurança, inclusive na parte interna dos palácios devem ter isso. Então, certamente, será feita uma apuração rigorosa através dos meios legítimos para isso e, certamente, elas serão condenadas devido ao processo legal, mas, claro, diante dos fatos realmente, um caos que aconteceu ontem, uma depredação do patrimônio público, deverão ser incriminadas e deverão ser condenadas. Quero agradecer, então, ao presidente da Ordem, Celso Barros Neto, pelas informações trazidas aqui no Notícias da Manhã. Neyara. Obrigada.